As provas do Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros, o CELP-BRAS, vão ser realizadas nesta terça, quarta e quinta-feiras em 22 locais aqui do Brasil e 58 do exterior. O exame é a única maneira oficial de comprovar capacidade de escrita e expressão oral em língua portuguesa. É importante para estrangeiros ou brasileiros nascidos fora do país e que não têm o português como língua materna. O certificado do CELP é necessário, por exemplo, para estrangeiros que querem se inscrever em cursos de graduação ou pós-graduação aqui no país. O resultado dos exames deve ser divulgado em dezembro. De Brasília, Carolina Rocha.